Um caminhão derrubou ontem três postes e deixou parte da lagoinha sem energia elétrica. O veículo saiu do local sem ser identificado. A queda dos postes não foi provocada por nenhuma batida do caminhão. Eles caíram junto com toda a rede de energia no local. Depois e provavelmente ter se enroscado na carroceria do veículo e mostra o estrago provocado pelo acidente. Ocorrido na marginal da avenida Castelo Branco, com a rua Antônio Moisés Saad. Esse outro poste também ficou afetado, mas não caiu. O vigia de uma empresa ao lado disse ter ouvido o barulho, seguido de um incêndio na viação. Assusta, deu um monte de fogo para o outro lado. Saiu fogo nos fios? Nos fios, é. Muito fogo. O caminhão não viu? Não vi, não vi o caminhão. Nós saímos só para fora para ver quanto estava o estrago aqui fora. Foi feio, né? Foi. Feio e muito susto. Ah, muito susto, sim. Outro prejuízo foi esta caminhonete que trafegava pela marginal da avenida. Ela ficou sob um dos postes e só não caiu, seguro pela própria afiação. O motorista estava sozinho e não se feriu. O acidente deixou a maioria das empresas do bairro sem energia. A polícia militar isolou o local. O caminhão que provocou o acidente teria sido abastecido neste posto, que também ficou completamente às escuras. Não se sabe por que o motivo o motorista deixou o local. Não está afastada a hipótese que ele não tivesse percebido o estrago provocado. Luiz Fernando Luffe para o Jornal da Cumpra. A CPFL já instalou novos postes e a energia está restabelecida. A CPFL já instalou novos postes e a energia está restabelecida.